Oi, eu tenho uma paleta que eu queria pintar. Você com essa paleta de papel, eu posso? Ok, muito obrigada. Que igual você escolhe, meu bem? Posso usar duas, vocês colorida, tá bom? Você escolhe. Br wow, br wow, br wow! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. B truth, cliente... Aí eu estou fazendo uma paleta... Olá, pelitura, pelitura, pelitura... Tchau, tchau. É muito bom. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.